E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Drak Tutoriais, trazendo aqui mais um vídeo da internet pra vocês. Então vamos lá pessoal, seria o seguinte, se você é uma pessoa que gosta muito de personalizar os seus textos de mensagens, não sei, de Facebook, aí você não tem, sei lá, muito conhecimento em edição de imagem, ou se não você quer criar uma fonte legal e não quer baixar e instalar no seu computador, simplesmente é uma forma mais simples e rápida de fazer isso. Seria o que? Você vai utilizando um site na qual ele automaticamente vai gerar fontes personalizadas e animadas para você. Então seria o seguinte, perceba que bem aqui, o endereço desse site qual é? O site é pt.cuteste.com, novamente, pt.cuteste.com. Então, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, o que é que esse site faz? Esse site aqui, ó, possui um banco de dados com vários e vários fontes diferentes. No caso aqui, ó, com vários efeitos, animações e assim por diante. O que é que você poderia fazer? Você poderia muito bem escolher uma delas para poder colocar no seu texto o que você vai colocar. Por exemplo aqui, ó, digamos que eu queira criar um texto personalizado com esta fonte aqui que parece gelo. Então, eu cliquei em cima dela. Pronto, bem aqui, ó, tem a fonte de exemplo. Aí, no caso aqui, ó, possui texto do logo. No caso, é para poder criar logotipos, mas a ideia para esse site, para esse endereço aqui, ó, é para poder você criar textos personalizados. No caso, digamos aqui, ó, é, sei lá, tô na fria, exclama. Pronto. Aí, bem aqui, ó, gelou. Olha que massa, pessoal. Ficou a fonte totalmente personalizada. Exatamente. Ah, e ainda mais, você poderia tanto, é, baixar essa fonte, instalar no seu computador, como você pode pegar agora já a imagem. Como, ó, perceba que eu já tenho aqui a fonte. Basta em Create Logo, ó, Create Logo. Pronto. Feito isso, tá aqui criado a minha fonte com o texto personalizado. Aí, é só baixar a imagem. Perceba que ele vai gerar uma imagem da fonte que eu digitei. No caso, agora, se eu abrir aqui a imagem, ó, perceba que ele tá no formato PNG, ou seja, com fundo recortado, e tá aqui, todo feito. Então, pessoal, lembre-se, esse daqui possui várias e várias fontes. Se você quiser se fazer a sua fonte personalizada, não precisa baixar, nem instalar. Simplesmente, basta utilizar a imaginação. Então, é simplesmente isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei aqui embaixo. O vídeo foi rápido, mas foi legal. Então, se inscreva também, se você ainda não é inscrito no canal Draco Tutoriais. Então, é isso. Vejo você no próximo vídeo. Até a próxima e... Falou! Para mais vídeos como este, clique nos vídeos na direita. Se inscreva no canal para acompanhar também vídeos de comédia. E me acompanhe também nas redes sociais, que está aqui na descrição do vídeo. Então, vejo você na próxima. Até mais!